Quem tem um país inútil, não sabe aquilo que tem Tem um desgosto profundo, de não ter o meu também Foi Deus quem o levou, tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou, quem me deu até outra vez Foi e nunca mais voltou, quem me deu até outra vez Para sentir a felicidade e o calor dos beijos dele Vive comigo a saudade e canto pensando nele E como eu gostava dele Apesar de ser doentinho E como eu gostava dele Apesar de ser doentinho Era tão querido e tão bem O meu queridinho paizinho Era tão querido e tão bem O meu queridinho paizinho E agora só peço adeus Que o meu pai Deus o latem E agora só peço adeus Que o meu pai Deus o latem E agora só peço adeus